Música Não lembro eu, cara Cês quer algo? Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional Vendem skins com o melhor preço do Brasil Fazem upgrades e aceitam encomendas Armas, facas, luvas, adesivos, chaves Compram suas skins em inventário completo Pagamento à vista para qualquer banco Receba o seu dinheiro em instantes Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida Blakestore.com, o link tá na descrição CSGOFest, o único site que você entra e já pode retirar qualquer skin totalmente de graça sem precisar depositar Música Link na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para mostrar pra vocês a minha nova AWP de aproximadamente 6 mil reais Ela não faz parte do inventário vermelho, ela faz parte do inventário azul Que é basicamente essa minha AWP Medusa Mas vocês vão falar, pô cachorro, você sempre teve essa AWP Medusa com esse Cronofoil Inclusive você já fez até um vídeo colocando esse Cronofoil na Medusa Que pra quem não sabe o que é Cronofoil, é esse adesivo que tá aqui no Scopes Que é um adesivo raro, um adesivo caro Busto em torno aí de 100 dólares Só que pessoal, a AWP Medusa que eu tinha era uma Field Tested, né Só que agora eu estou com uma Factor New com Float Bom Se vocês forem perguntar o porquê eu fiz isso Sendo que a Field Tested, ela é praticamente igual uma Factor New Bem, eu sou muito viciado em skins Eu tive a oportunidade de pegar essa AWP Factor New, né Com Float Bom O float dela é 0.020 É um float, tipo, muito raro pra uma Medusa E eu já achei com o Cronofoil no Scope Então, mano, eu não pensei duas vezes Eu tava com um skin sobrando aí pra trocar na época Então eu peguei essa Medusa Não sei por quanto eu vou conseguir vender É capaz que ela dê uma desvalorizada aí com essa atualização da Valve Porém, eu tô muito feliz com ela Acho ela linda demais É uma... acho que é a AWP mais bonita que eu já vi Porque eu sou muito fã da AWP Medusa Principalmente com o Scope, com o Cronofoil Eu tô postando esse vídeo porque eu tô ligado Que vocês que são inscritos aqui no canal Sempre gostam quando eu posto algum vídeo Sobre alguma nova skin minha que eu ganhei, né Atualizando vocês do meu inventário Que pra quem não sabe Eu tenho um inventário com todas as skins na cor azul Ó, tenho aqui a minha M9 Safira Tenho Desert Eagle Tenho AK-47 azul Eu tenho skin azul para todas as armas Sem exceção, pessoal Só skin Factor New com float bom E agora eu estou fazendo também a série do inventário vermelho Se você ainda não viu os episódios da série do inventário vermelho Corre aí no canal Eu vou criar uma playlist dessa série E vou colocar aqui na descrição Então você vai assistir todos os episódios Que eu já fiz episódios de pistolas, pesadas, SMGs, rifles e luva Agora faltam só algumas coisinhas para a série ficar completa E é isso aí, pessoal Eu vou lá jogar um comp com essa Medusa E eu vou deixar vocês só com os melhores momentos da partida Vamos ver se eu vou conseguir matar bastante com essa AWP Vamos ver se ela chegou aí para dar sorte ou azar para nós Hora de inspirar o Fallen E só dar bala, mano E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.